Capitão War Olá, Velde! Olá, Capitão! Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. O que significa isso? Quem é você? A humanidade está em perigo. As marés da escuridão vieram mais de uma vez. E o mundo inteiro está à beira da guerra. Isso é um cavaleiro tricotado. Ah, não me diga que nunca ouviu falar dos cavaleiros tricotados da imagisfera. Venha. Vó do caráter, vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu cabelo esteja... lk apoia os olhos... E a pessoa te aburra os olhos... Gio para o reino...